Como conquistar tudo o que você deseja com as mulheres. Nesse vídeo eu vou te contar uma maneira mais rápida e fácil de você conseguir tudo o que você realmente quer com a mulherada. Então confira esse vídeo até o final pra tu não perder essas dicas por nada. E é claro, não esqueça de deixar o seu like aqui, que assim faz eu entender que você gosta desse tipo de conteúdo e trazer cada vez mais dicas desse assunto. E também se for a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e clica no botão aqui de se inscrever no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Meu amigo, se você não está declarando claramente o que quer, mas está ali contornando a situação, você está sendo mais indelicado e se prejudicando nesse processo. Mulheres amam homens tomadores de decisão e querem sim estar com um homem que sabe o que quer e vai atrás disso. Quero te mostrar nesse vídeo como que tu vai reprogramar a sua programação atual, que diz pra você ser educado, ficar calado e não pedir nada a uma mulher. E realmente te ensinar como dizer às mulheres o que você quer, um exercício chamado eu quero. Põe uma coisa na sua cabeça, líderes dizem o que querem e eles não escondem por nada isso. Eles pedem o que querem e se a mulher não quer, eles seguem em frente. E olha só, não se preocupa com as pessoas pensando que você é rude ou arrogante. Se você está aqui assistindo esse vídeo, você e eu já sabemos que você não é uma dessas coisas. O que você realmente pode ser é um cara legal, passivo e que sempre é deixado pra trás pelas outras pessoas e se acha menos merecedor. Uma mulher que é realmente um homem que pode desafiá-la e tem a sua própria opinião, não aquele homem que ela pode dominar. Uma pequena observação, isso não significa você recusar ouvir o que as mulheres querem e passar por cima dos desejos dela. Mas a única maneira de você conseguir o que você quer de uma mulher é sendo direto e pedindo o que você quer, sem rodeios. Por exemplo, meu amigo, é super simples, você vai falar eu quero o seu número, eu quero te levar pra sair na próxima semana. Eu não quero ser apenas o seu amigo, eu quero mais que isso. É nesse momento aí que você acaba caindo na friendzone e ela não tem nenhuma atração e vontade de ficar com você. Porque você acaba não deixando claro o que você realmente quer e fica ali como o amiguinho dela. E se você foi o tipo de cara que nunca fez isso, nunca se impôs, né? Ou esse exercício do eu quero vai ser o seu novo melhor amigo. Isso vai te ajudar sim com as mulheres, mas também em todas as outras áreas da sua vida. Como que tu vai fazer? Tu vai começar a usar as palavras eu quero cinco vezes por dia. Diga às pessoas que trabalham com você, numa loja que você vai, num mercado, seus amigos, as mulheres, todos. E se você não sabe o que você quer ou não tem um desejo específico, querido, respira fundo. Pense em algo sobre isso e diga em voz alta o que você realmente quer. E peça para as pessoas. Eu sei que agora isso pode não parecer nada mágico, mas é. Em poucos dias tu vai notar algo mudar em você e como os outros o veem. Especialmente as mulheres. E você não vai passar mais a dizer a uma mulher que está tudo bem ela cancelar com você pela quarta, quinta, sexta vez. Ao invés disso, tu vai deixar claro, né? Vai deixar ela saber que ela está perdendo um cara incrível e que você tem inúmeras outras opções. Então assim que você puder pedir o que quer e não ter medo disso, portas que pareciam fechadas antes vão começar a se abrir. E eu te garanto que as mulheres vão começar a notar você. E você será um homem que pode pedir o que quer sem desculpas por isso e o melhor de tudo, sem medo. E se você está interessada em descobrir o próximo passo para tu se tornar um homem que as mulheres desejam, atraente, né? Eu vou deixar uma aula para você disponível no link aqui da descrição desse vídeo e ali nos comentários com mais técnicas para você deixar uma mulher louca e viciada em você. Basta você clicar no link na descrição do vídeo ou no link disponível ali nos comentários e ter acesso a essa aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.